Como é que é pessoal? Aqui falou o Bruno e estamos aqui hoje para mais um vídeo E desta vez pessoal estamos aqui para a continuação da nossa série Pergunta que eu respondo Para quem não sabe, no meu canal antigo Eu tinha uma série que vocês perguntavam coisas no ESC E eu respondi em vídeo para esta série E há muito tempo que eu já não fazia Pergunta que eu respondi Então tem aqui muita pergunta que eu não respondi E como a série foi bem apoiada Eu acho que o pessoal gostou da série Vamos voltar aqui com a série então Eu estou aqui no meu computador Já não vejo as perguntas no celular, no telefone Eu agora vejo as no computador E desta vez pessoal eu vou fazê-las aqui no ESC Mas para os próximos episódios que vão ver Se vocês quiserem Que continuem com esta série As perguntas vão ser no Facebook Então eu depois deste vídeo eu vou postar uma fotografia no Facebook Então para quem não me segue lá Para quem não é meu amigo, me adicionem aí no Facebook E deem um like na página Que vai estar aí na descrição Eu vou meter lá uma imagem e vocês fazem lá as perguntas Nos comentários Que assim é mais fácil para mim Do que vê-las no ESC Porque no ESC Às vezes Dá bugs que desaparecem Ou não aparece Pronto É igual no Facebook é melhor Eu meto lá uma imagem e vocês perguntam lá no Facebook Então vamos começar aqui com a primeira pergunta O que gostas mais? PS3 ou Xbox 360? Eu do PS3 eu gosto Do Xbox 360 já não sei Porque eu nunca joguei Então não sei Bruno, tu gostas de loiras, cabelo castanho ou preto? Eu não tenho muita referência na cor de cabelo Eu tenho a ver com o carácter Tenho a ver mais com o carácter E com o estilo de ser Ok, agora vem aqui uma muito estranha Já falaste com um anjo no céu E depois foste rambiado para a casa do E no fim lutaste com uma luta e bebeste Coca-Cola E acordaste e reparaste que era um sonho Sim, já me aconteceu isso Não, estou a brincar Bruno, podes tentar adivinhar quem é o Bruninho Que está a perguntar o que te mandou o presente no ESC? Olá, final Tudo bem? Muito obrigado pelo presente Mas eu não sei porque é que aquilo serve por isso Ok Se alguma vez tiveste uma experiência sobrenatural Acho que ele queria dizer sobrenatural Uma experiência sobrenatural Deixa lá ver Não Nunca tive nada assim de especial Até agora Bruno, quanto medes e peses? Eu medo 2,13m e peso 150kg Não, estou a brincar Eu medo 1,77kg para ir e peso 83kg Gostavas de algum dia, se tivesse emprego certo e bom rendimento, voltar a Portugal? Normalmente pessoal, eu vou voltar para Portugal Ainda não é certo Mas provavelmente aqui a uns 2, 3 aninhos eu vou para Portugal Conheces algum artista famoso em Luxemburgo? Que o seiba, não Tem vários famosos aí do basquete Mas não são assim famosos, não é? São simplesmente uns dos melhores do país Mas assim famosos artistas, não, não conheço Bruno, podes fazer um vídeo a gravar a tua reação A ver os teus vídeos antigos? Assinado, Fina Um abraço Um abraço para ti, Fina Não sei, não sei se o que vocês acham da ideia Eu já estive a ver alguns vídeos antigos É bem interessante ver Mas digam o que vocês acham Se eu devo fazer um vídeo desses ou não És inscrito de algum Bruninho sem se contas com o Master e o Fox? Acho que não Acho que não Tenho visto alguns vídeos por aí que vocês mandam pelo Skype Mas inscrito não sou Tenho uma dúvida no Youtube Os Youtubers ganham dinheiro? Se sim, quando? Obrigado Bruninho por me tirar esta dúvida Os Youtubers ganham dinheiro se estivés numa network Por exemplo, eu agora não estou a ganhar nada porque eu ainda não estou numa network Mas se estivés numa network, sim, ganhas Depois depende da network Cada network que pagam mais, outras que pagam menos Podes criar um poema dedicado aos boninhos? Eu até podia Mas sou muito preguiçoso, pessoal Desculpem lá Um alimento português que tu adores comer? Adoro comer arroz de cabidella Não sei se vocês conhecem É arroz com frango e com sangue De galinhas Não faço a mínima ideia Mas é um sangue que metem para lá E é muito bom É muito bom Se calhar passei uma imagem durante o vídeo Para vocês verem o que é E francesinhas também A moda de porto Francesinhas Já te chateaste mesmo a série com um Bruninho Assinado Hormonas Que eu me lembro não Não me chateia com nenhum ainda E espero não me chatear Porque vocês não me querem ver zangado Já te declaraste a uma rapariga Rapariga garota Porque no Brasil rapariga é outra coisa Se já me declarei Eu nunca fui muito de assim Romancices Eu simplesmente cheguei lá E comecei a falar com ela Então Pelo menos as números que eu tive até agora Nunca foi nada assim Grande romântice Ela deu-me o número dela Começamos a falar e depois Vocês já sabem como é que continua Acreditas que existem espíritos? Sinceramente acredito Acredito porque Eu não estou a ver Como uma pessoa morre E depois o que é que acontece? Digam aí o que vocês acham Se vocês acreditam em espíritos ou não Eu acho que existem Bruno Quando vai mudar a tua música Do encerramento do vídeo É que é um pouco irritante É Por enquanto não tenho música Então estás tranquilo Como ficavas se um Bruninho Entrasse na Casa dos Segredos Ou num reality show qualquer Ficava contente por ele Ficava contente Se bem que eu não gosto muito Desses reality shows E Casa dos Segredos Mas ficava contente por ele Tu gosta de Paganis? Adoro Adoro Paganis Tu achas-te bonito? Claro Jesus Eu sou tão bonito Quem é que fez uma pergunta dessas? A sério Quem é que fez essa pergunta? Escrevei nos comentários Quem é que fez essa pergunta Claro que é o mais bonito Não Estou a brincar Qual é a tua comida favorita? Batata Com frango assado E arroz A minha comida favorita Posso fazer um vídeo contigo? Pergunta o amigo Dino Claro que podes Não É sim pessoal Eu já expliquei várias vezes Que não dá para fazer vídeos Com toda a gente Primeiro Seria injusto Para os outros Depois se eu gravasse comigo E com os outros não E pessoal É muita gente Eu agora neste canal Estou com 200 inscritos só Mas mesmo assim É muita gente pessoal Imagina se eu fosse gravar Com os 200 inscritos que tenho Porque antigamente eram 1900 Não dá para gravar com toda a gente pessoal É péssima essa desculpa Podes ler isto Só mesmo Para ser Pergunta Ok Olá Eu sou o Bruno E estou a ver uma pergunta De um inscrito Qual será? Adivinha Não sei Não sei qual será Eu acho que é Adivinha quem é Quem está a perguntar isto Porque não tem nome Então é anónimo Deve ser isso Podes imitar uma galinha É na brincadeira Podes ir a uma página do facebook Tipo A uma academia de artes Música e representação Podes dar like Assinado fino Não percebi Não percebi fino Expliquei-te aí Porque eu não percebi Gostavas de andar aí de ressaca No meio da rua Como o Trevor Não Não porque eu nem sequer gosto De beber álcool Então não Qual foi o teu melhor aniversário? Olha que eu me lembro Os meus aniversários Fão sempre normais Uma festinha entre amigos E família Por isso não teve nada especial Bruno Qual o jogo melhor para ti Call of Duty ou Minecraft? Manda-me um abraço Pedro Barbosa Um abraço para ti Pedro E para mim Eu sei que agora para muitos Call of Duty Claro que é melhor E dá mais trabalho de fazer Não é? De construir o jogo Mas para mim é Minecraft Porque eu sou um grande noob Em Call of Duty Então é Minecraft E sou bom em Call of Duty Que é um nome que eu inventei Para três vídeos que eu fiz Call of Duty Acho que não era Call of Duty Era Mine of Duty Já não me lembro pessoal Sinceramente já não me lembro Mas era Call of Duty Não espera Call of Duty é o normal Era Mine of Duty pessoal Era Mine of Duty Que é basicamente Minecraft com armas E tenho que matar uns aos outros Team Deathmatch E aí eu sou bom Mas claro é Minecraft Mas no próprio Call of Duty Eu não sou bom Sou mesmo ruim E acabaram-se as perguntas Infelizmente pessoal Então eu espero que vocês Tenham gostado deste episódio Se gostaram já sabem Cliquem no gostei aí em baixo Adicionem os favoritos Que isso ajuda muito mesmo E eu agradeço-vos E não se esqueçam de dar like Na minha página do Facebook E mandarem lá as vossas perguntinhas Que eu vou postar lá uma fotografia Agora logo a seguir Ou para o vídeo Vou postar lá uma fotografia Para vocês fazerem lá As vossas perguntas Para ir no próximo episódio E responder Também podem continuar fazendo no Ask Também vou deixar aí na descrição Mas eu preferia que vocês Mandassem lá no Facebook Que é mais fácil para mim Para as ver Então é isso Vejo-vos na próxima Um grande abraço Fiquem bem